Começando mais um programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio 94FM, rádio Raquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro. Nós estamos com o Carlão Silva, que tem um projeto de vôlei de praia na Baixada Fluminense, sim, na Baixada Fluminense tem praia, na Praça de Skate, que já tem alguns anos. Isso é uma referência não só pela sua persistência, mas a importância que ele tem junto principalmente com a juventude. Como é que começou a ideia desse projeto do vôlei de praia numa cidade que não tem praia? Conta um pouquinho da tua história aí. Como é que você se envolveu primeiro, como é que você se envolveu com o vôlei e depois como é que você foi formatar esse projeto que você mantém já há tantos anos, quase 16 anos, né? Primeiramente quero agradecer a Deus aí por essa oportunidade, com causa aí o programa da Baixada Fluminense, que vem se destacando aí, aos ouvintes da rádio também, Coquete Pinto. E a nossa história começou justamente quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu me deparei ali na escola com professor de educação física e o meu primeiro contato ali quando eu vi o vôleibol pela primeira vez. Isso é que ano, mais ou menos. Não querer ter a sua idade. É, eu fiz 44 anos e isso foi... Mais novo do que eu. É, tá bom. 44 anos. Foi até o final da década, começo da década de 80. É. Na década de 80. Isso aí, em 80. Aqui na Baixada mesmo. Na Baixada Fluminense. E eu estudava ali quando eu vi o vôleibol pela primeira vez lá na escola, me apaixonei, fiquei apaixonado por isso, né. Mas eu morava na Baixada Fluminense, no município de Novo Iguaçu. Eu costumo dizer, eu falo bastante, né, no bairro mais chique, né, Morragudo. Então, a dificuldade era muito grande, o desafio de sair da Baixada Fluminense para vencer no Rio de Janeiro. Então, eu tive que abrir essa porta, né. Família muito simples, humilde. Meus pais vieram do Nordeste, da Paraíba, e eu não tinha referência de sonho, não tinha referência de dar certo, mas quando eu vi, né, justamente essa oportunidade de vôleibol pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero ser. Naquele momento, construí o meu sonho. Mas as coisas aconteciam muito para o Rio de Janeiro, né. E família simples, não tinha dinheiro, né. Então, eu tinha um desafio muito grande, né. Mas foi em busca, né. E aos 13 anos de idade, apareceu a minha primeira oportunidade de São Moçalo, onde eu ganhei lá uma escola, né, para estudar, ajuda de custo, alimentação, não eram essas coisas todas, mas não estava preocupado muito com a alimentação, já estava preocupado mais em realizar o meu sonho. E aí, parti. E aí, começou a minha carreira. Daí, eu joguei em vários clubes no Rio de Janeiro, como Botafogo, Fluminense, tive a oportunidade ainda de treinar com o Bener, né, que foi, que lançou aí Bernardinho, Badalhó, com essa galera da antiga ainda, antiga privilégia de treinar aí no Fluminense com ele, né, e outros escudos do Rio de Janeiro. Depois, aos 20 anos, fui para a praia, onde eu tive uma experiência maior, né, e melhor. E aí, eu me identifiquei mais com o gole de praia. E joguei até os 31 anos. Mas, fui, né, não fui campeão lírico, mas eu tive uma trajetória bem bacana também, fui campeão, ganhei algumas etapas, participando de alguns, né, alguns jogos, não só, é, no, aqui, né, no, 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 no brasileiro, nos equipamentos brasileiros, eu fui bom no Brasil, no gole de praia. E foi muito importante, né, então, essa é a trajetória. E hoje, através desse, né, dessa trajetória, na minha carreira, é o seu treinamento carmão símbolo de bolha de praia, que é a mais uma estratégia de inserção social que o trabalho possa ser através do esporte e da educação. Sim. E aí, quando é que você iniciou esse trabalho no seu treinamento aqui na Baixada Fluminense? Então, como eu acabei de dizer, tudo começou através das minhas dificuldades que eu passei como atleta? As limitações de mobilidade, de falta de equipamento público na região, fez com que você fosse mais, é, para a cidade do Rio, para a capital, para procurar esses equipamentos e a própria locais para treinar, porque não havia um incentivo específico aqui na região para o esporte que você praticava na época. E aí, como é que veio a ideia de criar essa oficina que você tem há tantos anos ali na Praça do Skate em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma gravação na Baixada, junto com o Carlão. Então, quando é que veio essa ideia de fazer isso? E como é que foi o início? Conta um pouco aí. Então, em 2002, teve início o Centro de Treinamento do Carlão Silva e do Bolho de Praia, baseado até na minha história e minha dificuldade, sair da Baixada para vencer o Rio de Janeiro. Então, ali nós trouxemos uma praia para Nova Iguaçu e aí começamos a maquiar essa praia. A praia não vai dar não, isso é areia, né? É, areia. Isso é uma coisa que o pessoal vai chegar na praça de skate para mergulhar. É, verdade. Você vê que tem maluco que mergulha na praça de skate, mas tudo bem. É, verdade. Inclusive, mas é areia de praia, é uma coisa muito próxima, né? A única coisa que tem diferente é o mar. É, que não tem mais animalizinho, né? Isso, mas aí nós temos a borracha lá, a mangueira lá, como se fosse o mar, né? Mas, então, nós demos a oportunidade para essas crianças jovens, uniúdos da Baixada Fluminense, que não tem condições de sair daqui para treinar lá no Rio de Janeiro, tudo aquilo que eu passei, para justamente amenizar isso. Isso foi quando, mais ou menos? Foi em 2002, 2002. Em 2002. Você iniciou, tinha quantos alunos, mais ou menos? É, nós começamos, começou a procura, né? Pô, o olho de praia, Baixada Fluminense, aquela coisa toda, então era uma novidade também. Começou a chegar nos alunos, um, dois, trinta, dez, vinte... E começou a... e hoje, nesses dezesseis anos que nós vamos fazer agora em novembro, já são duas mil crianças atendidas diretamente no centro de treinamento. Qual a faixa, tal e média, que... que tá hoje lá treinando com você? É, nós começamos a partir de sete aninhos. Sete anos de idade, né? É ideal que comece cedo, né? Ou seja, a criança começa cedo, para daqui a pouco começar já toda essa trajetória do esporte, pra chegar em dez, onze aninhos, já tá craque. Nós temos hoje aí várias crianças novas. Atualmente, agora, a Isabela, que joga no Fluminense, uma menina de treze aninhos, de um metro e oitenta e um, já é uma promessa do esporte brasileiro. Treze anos, um metro e oitenta e 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 um metro. Isabela, você vê quantos potenciais perdidos, né? Aí tem hoje a Maria Eduarda, a Duda, né? Tá no Flamengo, jogou no Flamengo. Tem o João, agora que foi campeão da Copa Cidade Maravilhosa, um garoto de quatorze anos, também saiu da Baixada Fluminense, né? E campeão pelo Fluminense. Deve você ver aí, então, quantas, né? E fora os outros, né? Anterior aí, como o Pedrão, que foi campeão sul-americano na Argentina. O Gabriel foi pra Inglaterra em dois mil e oito, né? Venceu o brasileiro, foi disputar o Mundial. A Drusilla, uma menina que chegou a treinar com a gente. E hoje a Drusilla faz parte do time do Bernardinho, né? Uma referência, um ícone aí no esporte, principalmente no vôleibol, né? A Drusilla, e ela treinou conosco quando ela tinha treze aninhos, né? Então, você vê aí vários e vários, né? E não só no esporte. E uma das preocupações muito que eu tenho enquanto centro de treinamento é formar um cidadão mesmo, né? Pra vida. Não só o vôleibol. Porque o vôleibol, eu costumo dizer que é fácil você ensinar a criança, ensinar os segredos do vôleibol, mas tô muito mais preocupado. É depois, né? Que essa criança vai seguir. Então, né? Hoje nós temos aí vários cases de crianças e jovens que aprenderam, né? Justamente tudo aquilo que o esporte ensina, os valores, né? Disciplina, determinação, né? Obstinação. E hoje nós temos aí vários médicos, engenheiros, professores, né? Um garoto nosso agora delegado, né? E saiu de abstinho, garoto, né? Você vê assim. Então, dá pra vencer. Porque, na verdade, o esporte mexeu com a estima e a possibilidade daquele jovem de ser mais do que, às vezes, a gente é muito mal educado na Baixada Fluminense de até onde você pode ir. Eu acho que, na verdade, o projeto, e a gente já teve na cidade, em Nova Iguaçu específico, e outras experiências com a Baixada, experiências de projetos multissetoriais, porque a gente não tinha só a questão de formar um atleta. Nem todo mundo ali vai sair um atleta. O mais importante ali, eu acho que é dar a oportunidade, a visibilidade, né? E a estima pra que a criança, o adolescente, ela se sinta parte da sociedade e que ela saia da posição de que ela está, às vezes, aquada, né? Que você é da Baixada, você não consegue, você... Eu acho que a grande finalidade dos projetos esportivos é exatamente você demonstrar a capacidade dele de poder disputar. Se ele não ganha, faz parte da vida. Mas eu acho que poder disputar... Porque a gente já viu crianças e adolescentes em que elas não sentem nem o direito de disputar. São mortos em vida, porque não tem mais saída. E aí, para serem vítimas ou algozes, a malinha é um caminho muito curto. Voltando aqui com o Carlos Silva, já são 16 anos desse projeto, desse programa, lá na Praça de Skate. A gente está gravando aqui no externo, mas estamos próximos aqui à Praça de Skate. Quais são os planos daqui para frente? Vai ter uma celebração de 16 anos. Mas conta um pouquinho aí qual é a sua vontade daqui para frente. É, a vontade está sempre nessa perspectiva de crescimento mesmo, né? Extrair o melhor sempre dessas crianças, dos jovens da Baixada Fluminense, a questão do condicionamento que você muito bem colocou. Muitos jovens, ah, eu nasci na Baixada Fluminense, eu sou pobre, eu sou negro, moro no muro, eu não posso vencer na vida. Então, nós trabalhamos muito forte sobre isso, né? Justamente através do esporte, essa é a nossa missão de transformar vidros, encorajar, motivar e tirar essas pessoas, essas crianças e jovens da zona de conforto, né? E agora, em novembro, faremos 16 anos e estamos aí preparando, como todos os anos, uma festa fantástica, né? Onde nós fazemos uma ação social com diversos atendimentos, trazemos alguns amigos, jogadores, brincadeiras para a criança, da criança ao adulto, ao idoso, né? E essa festa já é um marco, né? Quando eu comecei a primeira festa, eu falei, mas não tinha nem necessidade de fazer essa festa, mas começou, as pessoas começaram, e a festa do vôo, e a festa do vôo? Não, mas tem que celebrar mesmo, porque a gente tem que celebrar nossos marcos. É verdade, é aí. Isso é outro problema nosso, a gente não celebra, a gente faz, se arrebenta, luta pra caramba, mas não celebra. É verdade, é verdade. E esse reconhecimento, né? E todos os anos ali, agradecimento, né? E os resultados, a cada ano, né? Estamos sempre ali preocupados, buscando sempre extrair os melhores resultados, e isso pra gente é fantástico. Então essa festa vem justamente para coroar mais um ano aí de trabalho, de excelência da nossa trajetória social. Só pra concluir mesmo o nosso programa, então vai ser em novembro, que dia? É, novembro. A princípio, estamos marcando para o último domingo de novembro. O último domingo de novembro. É, a partir das nove horas da manhã, uma festa não se estende muito, né? Ela começa às nove horas, mais tardar até às 13 horas, mas com diversos atendimentos, muitas coisas, muita dinâmica, né? Acontecendo nesse período de tempo. Esse daí a gente conversou com o Carlos Silva, aqui no programa Coisas Boas da Baixada, pela Rádio Roquete Pinto 94FM, a Rádio do Rio de Janeiro, e a gente já volta aí. Tchau, tchau.